E aí galerinha seja bem-vindo no canal hoje eu vou ensinar como pôr o link do tiktok aqui no instagram ok já abre o instagram de vocês vem aqui eu perfil de vocês vem aqui editar perfil perto em cima vem aqui a visitar site eu vou apagar o site que eu tenho aqui vou por outro ok aí feito isso vocês vêm e abre o tiktok vamos lá no tiktok no tiktok você vê a mesma coisa que eu esse bonequinho aqui do lado direito vem editar perfil já aperta em cima aí vocês vêm aqui ó é o link copiar o link copiou o link lá em cima você já viu copiou você volta de novo no instagram vem e cola se apertou e segurou o dedo mas já vai colar ok agora é só salvar pode ver aqui ó um pouquinho embaçado mas dá pra ver que salvou vou apertar em cima pra vai direto no tiktok certo aí você já pode seguir também lá no tiktok beleza segue aqui também no instagram ok então é isso aí é hoje a dica de hoje espero que tenha ajudado deixa um like se inscreve para ajudar o canal também visita o canal no youtube ok já deixa um like se inscreve o canal beleza o lugar espero que tenha ajudado aí